Doutora que aplica ácido hialurônico na bunda dos clientes, tudo torto. Pô, no seu caso, você fez uma tênis uma harmonização facial. E você fez uma desarmonização facial. E a senhora tem uma combinação genética ruim, tá? Você nasceu azarada. É tolete. Paulão, me ajuda, Paulão. O jacaré quer me levar pro norte, cara. O jacaré quer me levar pro norte, eu não vou jogar um zumbi, cara. Ajuda eu, cara. Pô, 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 pô. Boa, jacaré, pô. Calma, jacaré, calma, jacaré. Ajuda eu, ele vem junto, hein, senhor. Calma, jacaré, vamos soltar o garoto, cara. Ajuda eu, cara, mas eu não vou. Você quer ficar ouvindo esse grito a noite inteira? Porque ele vai gritar no teu ouvido a noite inteira. Vamos pensar, vamos colocar nessa circunstância agora num papel, jacaré. Presta atenção. O Chucky, ele é conhecido por gritar igual a uma gazela, correto? Correto, acredito que sim, acho que você concorda com ele. Eu preciso fazer um experimento pro Chucky. Não é, doidão. Tá bom, que a gente vai ver se zumbi e vai morder ele. Presta atenção. Você tá prendendo um cara com o cabelo tingido de vermelho, barato. Ele tá usando uma camiseta. Parece aquelas páginas de revista da Veja que vendia em 2008. Aquela revista Tim que os adolescentes compravam. Que merda de roupa é essa? Ele só vai dar trabalho pra você e ele não vai pagar nenhuma fiança. Ele vai dar trabalho pra atrasar a tua vida quando você acordar a gente ganhando algum bandido real. Entendeu? Então solta o Tchuckyzão. Solta ele, tem quatro. Deixa eu falar com você. Só piscou que eu preciso falar. Se eu não consigo falar, infelizmente vai ficar aqui nesse debate. Eu vou soltar o Tchuckyzão no meio do pessoal lá. Não sei se é zumbi, se é morto vivo, não sei o que é. Vou soltar lá. Onde vem? Tem zumbi por aqui? Não, não, não. Tem zumbi? É zumbi mesmo? Então, parece que eles vêm correndo pra cima de ti igual o doido te atacando. Aonde? Então, Tchuckyzão. Vou levar o Tchuckyzão aqui. Ah, cara, vai ficar metendo o louco, mano. Ô, cara, você tá grisando o mesmo final da puta no bravo, mano. Ô, vou se lascar, jacaré, com medo de boneca 3D de madrugada. Sai fora, solta, mano. Solta. Vem aqui, jacaré. Pra cá, pra cá, delegado. Pra cá, delegado. Que isso, jacaré? Não é, cara? Me ajuda, mano. Não, qualquer bandido aí se espetáculo. Pra quem matar o jacaré? Vou matar, vou matar. Então, mano, ninguém vai me ajudar. E aí, maluco, me mata o foto. É o meu? É. Ô, cara, pula pro P2 aí, pula pro P2. Eu vou seguir isso daí. Vamos sacanear o Tchucky. Não vamos deixar, não. Oi, 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 Tobias. Bora, bora, bora. Tô aqui, tô aqui seguindo ele. Tropa, dá um QRR aqui pra nós, mano. Pega as armas aí, dá um QRR. A gente tá indo pro norte, sentido praia, tá ligado? A gente vai tentar resgatar o Tchucky. Alô? Pera aí, deixa o garoto. Ele é inofensivo. Não, olha só. Vou fazer o seguinte aqui. Eu posso acompanhar sem atrapalhar essa experiência? Só que se ele estiver numa situação de calamidade, ele me ajudaria. Se ele pediu minha ajuda, eu me sinto na obrigação de ajudar o brother. Não, a gente não vai fazer nada com ele, não. A gente precisa estar desse, é um experimento. Posso acompanhar? Posso acompanhar? Eu vou fazer nada. Pode acompanhar. Se você não fizer nada, você pode acompanhar. Eu vou soltar, já que a gente tem uma dívida. Eu vou trazer o Tchucky aqui, vou botar o Tchucky no meio da rua. Se realmente for zumbi, vamos ver se vai morder ele. Tá, então acelera um pouco. Eu tô aqui, eu tô indo em direção forte da curva. Não, não. Vem, vem, vem. Tô aqui esperando. Tô na ponte. Tô na ponte? Tô na ponte, só vem. Ele foi direto? Sabe se eu não quebrar aqui na direita, não? Ah, não, ele tá lá na frente, lá na frente. Fechou, tamo em palheta. Vai da rua! Cadê? O que você vai fazer com o Tchucky aí, bicho? Olha aqui. Realmente tem zumbi. Cadê? O Tchucky é um zumbi? Ele é atrás, ele é atrás, ele é atrás. Ah, aquele é um zumbi? É um zumbi? Claro que no banco tem um monte. Tem um zumbi aqui em palheta o tropa, já? Caramba! Achei que era um louco correndo. Vai estar passando galinheiro agora, irmão. Não, aquilo ali não é um zumbi, não. Aquilo ali é um craque. Já tá, já tá. Coitado aqui, tá cheio de zumbi, viada. Barbeira à direita aí, ó. Se quiser fazer seu cavanhaque ridículo. Olha, quer apostar 100 mil comigo na porrada, você deve ficar com o homem. Com 100 mil, tá duro? O salário da polícia tá valendo nada mesmo, né? Um monte de bota. Nossa. Tem um monte de zumbi. O que você vai fazer, Jacaré? Vamos conversar, aliado. Pô, Jacaré, eu pago, mano. Um milhão, eu pago a multa, cara. Ó, mano. Qual é, velho? Você vai ficar fazendo isso aí comigo, cara? Ó, fica aqui nos carros. Ô, jacaré, não faz isso aí. Ó, que isso? Socorro! 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 O zumbi atira também, gente! Socorro! Socorro! Vai andando pra frente, vai andando pra frente. Vai, vai andando pra frente. Vai, vai. O zumbi vai me pegar, cara! O zumbi vai me pegar, cara! Eu tô sem forma. O farro já foi, mas... O que foi, Renan? Atiraram no charitinho, atiraram no charitinho. Você é louco, seu vagabundo! E a da mãe, vagabundo! Vamos com o palito, vamos com o palito. Trofado que foda, trofado. Tira, tira, tira. Que isso, cacudo? Chucky, fica quieto. Fica quieto. Chucky, eu não tenho corda, Chucky. Ó, maluco! Fica dentro da piscina. Fica dentro da piscina. O zumbi vai te pegar, cara! O zumbi vai te pegar, cara! O zumbi vai te pegar, cara! O zumbi vai te pegar! Irmão, põe eu aqui, irmão! Põe eu aqui, irmão! Põe eu no carro, irmão! Põe eu no carro, irmão! Mata esse bicho, cara! O cara vai pegar! O que isso? O cara tá louco! Fale socorro, mano! Aí o zumbi vai me atacar, mano! Eu não vou entrar na piscina! Eu não vou entrar na piscina! Eu não vou entrar na piscina! Cara, quem que tá atirando? É uma... As pessoas tão loucas na cidade, é isso? Ou é player isso? É player, velho! Não tô entendendo nada! Ow! 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 O que que tá pegando? Bota o Chucky aqui no carro! Bora, tem que pegar ele lá primeiro! Eu tô sem corda, cara! Ele tá morto, não! Ele tá onde? Ele tá ali, vem cá, vem cá! Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui! O cara vai te botar! Bota, tia! É polícia! É muita polícia, cara! Vem pra cima, vem pra cima! Vai, vai, vai! Bota ele, bota ele, bota ele! Que isso, Paulão! Meu herói! Eu vou chorar! Valeu, gruta! Tô bom tempo, cara! Eu não vou lembrar de vocês! Vocês vão ganhar mil munição, viu, cara? Vai! Pode ir embora! Meu Deus! É o Ciclo! Pera aí, pera aí, polícia! Não deu certo, não deu nada! Vambora, vambora! Pode se matar, mãe! Olha que pariu! Ai! Tá vivo! Puta merda! Eu sou invencível! Alô, 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 alô! Bota o Chucky de novo! Tá tendo... Tá tendo ação, Paulão! Paulo, Paulo, ajuda o Chucky! Me dá combi pra ajudar o Chucky! Põe ele aqui! A polícia tava prendendo ele, cara! Vem cá, vem cá! Bota ele, bota ele! Bota ele! Vem cá, vem cá! Ó, Paulo! Ó, Paulo! Eu tô com o policial rendido aqui, Paulo! Calma, calma! Cara! Vocês começam a atirar? Vai, vai, vai! Ele estava... O jacaré tava pegando o Chucky! Ah, eu tava me dando a ver com isso! Salvamos o Chucky! Salvamos o Chucky! Tava com o paleto! Tava acontecendo paleto, só tava atirando os porcos dos polícias do paleto, Paulo! Tem que mandar ver se isso! Vai liberar esse polícia aqui, Paulo? Vai liberar esse polícia aqui? Vocês que manda! Faz o que vocês quiserem! Faz picadinho dele! Pera aí, inacreditável! Com a mãe, com a mãe, com a mãe! Ixi! Ô, cara de porco! Salva o Chucky aí no hospital, ó! Leva o Chucky no hospital aí, cara de porco! Fechou! Eu não tenho corda! Fechou! Pera aí, eu tenho corda! Pera aí, Juninho! Vou desligar aqui, boludo! Que loucura! Cadê? Tem que tirar ele do carro! Vai ter que descer aí, Paulo! O jacaré tava oprimindo ele, Paulo! Tava! Eu tava acompanhando! Eu pedi pra poder ver! Que aí eu ia ver se o Chucky fosse morrer! Eu intervi! A gente tava desde o hospital lá! Eu tô sem filtro agora! Eu vou tomar! Vai mesmo! Sem pneu ainda nesse carro! Eu não tenho corda, viu? Eu também não! Morreu todo mundo, cara! Bota aí no carro! Você tem corda? Põe o cara no carro! Põe ele! Qual? Esse aqui de caminhar? Só esse! Esses caras aí! Ai! Ai! Que pariu, cara! Eu não tenho nada a ver! Não tenho nada a ver! Só tô resgatando ali! Vocês mataram o inocente ali! Não! Tá de boa! Tá de boa! Pode lá! Pode lá! Mas o louco ali tá atirando! Mas eu já... Deixa eu ver se é o jacaré! É... Copom! Copom não, central! Tem um carro preto encostando aí pra ajudar uma vítima aí que não tá envolvido aí, tá? Coitado do cara, meu Deus! O seu polícia me providencia uma corda aí! Eu vou levar os polícia lá também? Putz, pior que a minha corda tá quebrada, tá estourada! O outro aí não tem uma corda? Não! O povo é! Peraí, 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 peraí! Que desacerto, né, meu brother? Pois é, eu só queria ver o Chucky sendo mordido pelo zumbi. É, mas o Chucky é requisitado, eu não tenho nada a ver com isso, ouviu? Não, não sei, só foi você vir aqui que deu uma merda toda? Nada, cara, eu tô aqui, o maior bafafá aqui, o povo se matando! Pelo amor de Deus, meu irmão! Pelo amor de Deus, vou tentar resolver isso aqui, ó! Você foi que está no policial! Eu tô resgatando o corpo! Mano, toma, já botei, já botei! Eu sou agora, do lado da humanidade, meu irmão! É, da humanidade, né, tá certo! Ah, foi dois, foi dois, vai, 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 vai! Só um zumbi aí, ó! Bota mais um, bota mais um, aqui é humildade! Conheceu, atraiu a humildade! Aqui é humildade total, meu irmão! Fechou, fechou! Salvo vida! Quer pôr esse aí também? Pôr esse aí também, aqui é humildade! Todo mundo morreu! Não, e assim, claro que o carro é blindado, mas o vidro lateral tá todo chumbado! E eu tô firme e forte aqui! Eu tô bem! Por fora, uma bela viola! E por dentro, um pão bolorento? Não, não, não! Por dentro, um calor calorento e por fora, uma bela viola! Paulo Plínio, sobrevivente! Quem fala é Paulo Plínio, mas não sobrevivente! Me diz o porquê! Peraí, polícia! Eu tava corpo aqui, polícia! Ixi! É encontrado! Peraí, que o seu amigo de trabalho tá causando! Por que? Por que eu tô preso? Eu não sou pras polícia agora, Felipe! Não, não, tem um motivo! Ó, polícia, deixa ele aí, polícia! Pô, não é assim também, não! As mentindo o quê, mano? Você tava rodeando com o meu problema de lá, mano! Polícia, você pode me dar uma corda, polícia, pra salvar o seu arco? Pelo amor de Deus, mano! Cuidado, cara! E esse cara aqui? Vai salvar ele? Como é que vai ser? Bora, amigão! Ai, cara! Não funciona, não! Eu ia salvar o cara! Tá bem aí, filho! Cara, essa tosse aí, você tá de ser de meia, se você tá... Ixi, você pegou! Maluco, me dá um tratamento aí, que que é isso que eu peguei? Meu Deus do céu! É aquilo lá que passou agora no jornal! Você pegou esse também? Peguei, rapaz, mesmo usando todo tipo de proteção, ó! Azou pelo... Desquentou pelo... Pela urina, na hora que eu fui fazer um pipi ali! Cara, eu peguei isso com quem, cara? Você não tinha pego ainda? Não, eu tomei um tiro da polícia e peguei! O polícia tá infectando os outros! Então é a polícia! Eu vou passar pra todo mundo esse cara aí, cara! Pera aí! Não, não passa não! Não vou, vou, vou! Tosse não, foto, se põe a mão na boca! Ô, galera! Vou mandar quatro, rapaz! Tem uma solução aqui, galera! Bora lá, bora lá! Tem que pegar lá embaixo! Ei, cara, ei, cara! Luiz, pode te tomar... É o produto que vocês podem vender que vai curar? Pra curar, não tenho não! Mas se você quiser, rapaz, tem uma rola aqui, ó! Ô, rapaz, vai virar! Falei errado! Falei errado! Tem uma vacina aí, rapaz! Não, 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 você tá falando não! Toma aí, ó! Toma aí, ó! Toma! Toma! Passei, passei pro cara! Eu vou infectar a cidade inteira! Fala, Chuck Bellbrother! Cara, temos... Tô intacto, irmão! Tô intacto, cara! Tô intacto, cara! Tô passando mal, cara! Tô infectado! Se você não tiver infectado, coloca uma máscara, cara! Se não, você vai infectar junto, velho! Eu tô infectado todo mundo! Eu tô do lado do Chuck pra passar pra ele agora! Ele ainda tá, cara! Corre por esse tapo em vermelho, hein, doido! Eu? Eu tô infectado, rapaz! Aí, ó! Passei por esse cara também! Toma aí, ó! Tá passando pra todo mundo isso aí! Ô, Chuck! Você tá infectado, irmão! Eu tô, cara! Eu tô! Entra aqui no carro, então! Vamos infectar todo mundo! Vambora, então, cara! Oi, patrão! Olha aqui pra você ver! Coloquei uma... A roupa do astronauta pra não passar nada! Tá não, tá bom! Eu vou ir aí! Eu tenho que desligar porque esse carro não enxergo! Esse filme é muito forte! Tá, tá! Tô chegando aí! Fala, meu amigão! Cara, as coisas tão ficando loucas, cara! Da cidade, cara! Ih, eu tinha aquele malandro! Ih! Você viu? O quê? Cara, tu tá com você aí, Mago! Ih, essa... O quê? Vai me chineleado! Vai me chineleado! Tô te zoando, cara! Você acha que eu ia pegar isso? Tá louco? Não! Cara, eu ouvi uma tosse! Eu ouvi a tosse! Eu ouvi! Eu ouvi o que tô fazendo! Aham, sei o que tá fazendo! É sério, padrão! Você ia mentir pra mim? Não, jamais! Eu te amo! E dei minha vida pela sua? Desce, desce, carro! Desce, agora! Agora! Vem, padrão! Não! Desce! Por que você tá fazendo isso? Eu vou tirar! Por quê? Três! Meu carro é de rico! É bizarro, Jack! Padrão! Por que você tá fazendo isso? Aí o Chuck! Olha o Chuck ali, padrão! Cara, saúde e na doença! Na alegria e na tristeza! Sai! Pra nós ficar todo mundo igual! E nós morrer junto! Como numa história de filme! Como num romance! Vai morrer junto! Ó, eu vou meter bala, Bagual! Eu vou meter bala, hein? Vai, Bagual! Vai, Bagual! Vai, agora! Vida! Amor, na alegria! Não tem peso na doença! Na doença, caralho! Amor, na vida! Calma, calma! Eu vou meter bala! Calma, gente! Calma, gente! Eu vou meter bala! Calma, chefe! Isso uma coisa, chefe! Você fez o exame? Você fez o exame? Você fez o exame? Calma, chefe! Calma! Você fez o exame? Você vai descer, papai? Você vai descer, papai? Vamo, Bagual! Vamo, Bagual! Desce, doidão! Eu vou descer! Calma, calma! Patrão! É você que tá tossindo? Não! Eu acho que ele morreu, viu? É? Poxa, bucou tudo! Ei, patrão! Eu vou descer, calma! Eu vou descer, calma! 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 Tá tudo bem! Tá tudo bem! Tá tudo igual! Ai, que isso, chefe! Que isso, chefe! Que isso, chefe! Que isso, chefe! Nossa, patrão, você tá tossindo na minha cara, chefe! Você vai negar um abraço pra um amigo? Você criou superpoderes, cara! Não é que consegue voar, cara! É sério! Toma! 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 Jamais vou negar um abraço, patrão! É na alegria e na tristeza! Você tá de máscara, cara! Tira essa máscara, cara! Não, essa máscara... Aí, ó! Cadê que você não tá tossindo? Tô, tô tossindo, pô! Tira essa máscara, então você for homem mesmo? Claro! Eu fiz um juramento? Ah, é! Agora sim! Passa, passa a saliva pra ele, cara! Passa, passa! Passa! Ai, patrão! Meu Deus do céu! Tu vai matar nós tudo, cara! Vai matar? Não, cara! É superpoderes! Eu tô me sentindo! Eu tô me sentindo! Não, eu tô mentindo! Acabei... Acabei de contrair o capiveiro, cara! Pelo amor de Deus! Pegou! Cheguei! Ai! Uau! Isso! Nós temos, cara! Nós temos que matar todo mundo que vai conseguir, no menor tempo possível, antes que a gente morra! Olha como isso é brilhante! Eu prevejo uma bela história de romance entre três amigos contaminando toda a cidade com capital vírus! Vamos nela! Já vamos começar pela polícia! Você tá ruim, Alia! Eu tive que me afastar dela e nossas vidas seguiu caminhos diferentes! Nunca mais ouvi-se dizer dela! Só que aquele amor antigo que é difícil cair do peito! E um dia, eu recebi a ligação do Mazzaropi, dizendo que tinha demitido o Paulo e o Bagual do restaurante. Eu falei pra ele, cara, o que que tem a ver eles? O Bacho Astu vai te incomodar com eles! Sabe qual que foi a coisa que o Bazzaropi me falou? E eu não consegui acreditar que Paulo Plínio não é Paulo Plínio, é Michelle Salvador! Um amor meu antigo! Eu não acreditei que fosse ela! Um ato de desespero! Que isso, Viando? Que porra é essa? Eu fui até o local! O que que esse cara tá falando? Esse cara quer me dar? Pesquisei pelo RG da Mesmo! Cara, então isso tudo era vontade de sentar o... Paulo Plínio era Michelle, hoje Paulo Plínio se qualifica homem, mas antes era uma mulher bondosa, bonita, cheirosa, e num ato meu de desespero, eu fiz tudo isso, dizendo que o restaurante era meu pra chamar a atenção. Nunca dei um real pro Mazzaropi, nem queria dar porque nem posso ter nenhum tipo de emprego. E nada é essa, cara? Mas sim, senhores, eu estava passando por momentos difíceis, muito difíceis, e me arrependo hoje. E não, não estou apaixonado por Paulo Plínio. Minha paixão foi no passado por Michelle. Que porra é essa, cara? Hoje, tornou isso que é. Então, senhores e senhoras... Cara, que isso, cara? Que viagem é essa, doido? Não tive nenhum interesse, nem envolvimento com o restaurante Pau Torando. Nunca. Pau Torante, nada, sei lá como é o meu nome. É, pelo que você tá falando, você quer culpar o meu, Toro a ser, né, seu tarado? Fiz isso. Chegou. 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 Que merda é essa, Temor? Fiz isso só... Fiz isso só... O Temor tá apaixonado por você, ô... Vixe, esse cara quer me dar, cara. Michelle, era você, agora você não existe mais, Michelle. O que esse cara tá arrumando? Tá apaixonado por Paulo Plínio. O que esse cara tá falando, cara? Não tem mais o que falar. Essa é a verdade. Ele tá no andar de cima, vamos lá infectar ele, vamos infectar ele ao vivo. Vai, vai, vai. Eu tive um caso com Michelle's no passado. Aí, agora vai rolar um beijo. E a Michelle tornou isso aí. Olha o beijo, olha o beijo. Nossa, sai perto de mim, cara. Fica infectado aí, ó. Fica infectado aí, ó. Fica infectado aí, ó. Passa a corada pra ele. Passa. Ele. Infecta ele. Infecta ele. Derruba, 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 derruba. Derruba, derruba. Ele desceu aqui. Ele subiu. Comecei a correr devagar, fodeu, fodeu. Ele desceu, ele desceu. Ele desceu, ele tá correndo, tá correndo. Pega ele, esse vagabundo. Aê, pega ele. Boa, 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 tosse nele, tosse nele, tosse nele. Derruba, derruba. Pegou já, pegou, pegou, pegou. É, pegou. Pegou. Eu também peguei. Pegou, boa. Opa. Tá bom, porra. É junto, me pegue. Pegou, boa, um duro. Michelle. Pegou. E aí, doutora. Tudo doente, cara. Pegou, toma aí. Vamos ver todo mundo. Boa, eu tô doente, boa. Boa, boa, boa. Posso tacar ela? Boa, pegou, pegou. Paulo. Não, não. Não. Paulo, não é paciente. Não, não. Paulo, não é paciente. Aí, tosse nela, tosse. Pegou, pegou. Pegou, boa. Tutsi nela, tosse nela. Já pegou. Tem mais alguém? Entendeu. Vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo. Esse doido aqui, vamos ver que tá ele também. Fica aí, doidão. Fica aí, doidão. Toma essa tosse no ouvidinho aí, entendeu? Não é fake news? Aqui são pacientes que vieram da lua, trazendo essa bactéria. Paciente zero aqui, Paulo Plin. Opa. Passa o vírus, passa o vírus. Contamina, contamina. Já tô contaminado, cara. Contaminados. Contaminados? Vambora, vambora. Vambora, docuó. Com o vírus sendo... Uma arma letal. Velasco, porque eu tô sucido. Vambora, vambora. Enfeggitamos. Vambora, Tiago. Olha aí, ó. Tá infectada. Adeus, valeu, seu poliêncio. Valeu, o soldado. Vamos comprar a vida, cara. Não, não, vai morrer, bicho. Vamos. É isso que é polícia. Vamos comprar kit aqui. Fala, meu lindo. Claro. Por enquanto, nós estamos mais... Isso tá com quatro kits na mão, cara. Tá com quatro kits na mão. Tá foda, tá foda. Meu Deus, cara. E aí, cara? Você tá, cara? Você tá? Tô infectado, tô infectado já. Infector já? Já. Olha lá, o bondão, o mandarão. Olha, o bondão, o bondão todo limpo lá, ó. Vamos cagar eles tudo agora. Fala, galera! Meu Deus, mano. Vocês vão fazer referente a essa toque, gente. Não é tão proibido? É só o inimigo, gente. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver a máscara. Vamos ver o que chega. Vamos ver, pelo amor de Deus. Porque é nóis aqui, porque tá todo mundo infectado na cidade. Oi. E a gente tá rindo, tá? Toma! 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 Que isso, quem? Toma! Toma! Eu peguei máscara. Toma! Toma! Isso, porra! Os dois aí que eles se passam. Tá de perto dele aí, Patrick? Vai pra lá, vai pra lá. Sai de perto, né? Sai de perto! Sai de perto! Sai de perto da patroa! Sai de perto da patroa! Todo mundo! Eu vou contaminar todo mundo! Sai de perto! Boa, boa, boa! Agora vai! Agora vai, Paulo! Vai, Paulo! Não tosse, cara! Tosse! Não! Sai de perto, Paulo! Sai de perto! Tosse! 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 Meu Deus, cara! Não adianta nada, só tem que tossir na cara deles que passa. Não adianta assim, hein, vagabundo? Não adianta nada. Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Para de bater! Fica aí no chão! Fica aí no chão, sim! Ali já pegou, já pegou, já pegou! Já pegou! Olha lá, já pegou também! Já pegou! Já pegou! Já tá com tormeção na casa! Passa pra Paola Abratio! Ele tá aí, ele tá batendo na Paola! Toma, Paola! Toma! Boa sorte pra achar a cura aí, viu? Acho que é, né? Falou, gente! Venhamos só espalhar desinformação, tristeza, calúnia e maldade! Olha lá os caras tossindo! Olha lá os caras tossindo de cabelo rosa! Olha ele tossindo! E aí, cabelo em rosa! Tossindo, né? Sai daqui! Tá uns dois, três, pegou! Pegou, pegou, cara! Olha lá, fica vindo aí tossindo, Paulão! O cara, né? Podia sequestrar um e ficar tossindo na cara dele! Nossa, seria muito bom, viu, cara? O pessoal do Circular, Paulão, vou juntar lá pra nós ver quem tá doente, quem não tá, nós vai dizer que tá todo... Que isso? Que isso? Não tô nem aí, rapaz! O cheiro tem que seguir o patrão, não é verdade, cara? Ó, fica quieto agora, Magalho, que eu vou ligar viva a voz aqui pro Jacaré e vou falar que eu peguei a pela! Bom, o tiro tá comendo aqui, meu irmão, fala aí! Peguei a matéria, peguei a matéria, vou ir pro bunker e te mandar lock! Fechou, fechou! Vai! Vou botar tudo aqui, mano, tira pra caralho! Nossa, eu já desliguei rápido, porque eu comentei a tossir! Ah, tu podia falar pra ele que descobriu um lugar pra salvar todo mundo também, uma boa desculpa! Ó, entra aqui dentro, eu vou te mostrar que eu tenho um lugar pra salvar o povo! Claro! Essa é uma boa ideia! Daí ele vai ter que entrar lá dentro, que vai estar bem pertinho pra um catarrão no ouvido dele! Fica dentro do carro, dentro do helicóptero, então eu não vou... Não, mas eu vou... Eu vou me confundar, porque dentro do helicóptero ele vai ouvir a tosse quando ele passar do lado! Entendeu? Entendeu? Entra no bunker e fala, jacaré, eu vou pro lugar certo pra te salvar o povo, entendeu? Bancadinha herói pra ele! Vem! E nós ficamos lá no pulão escondido! Vem, Chucky! Vem, Chucky! Vem, Chucky! Vamos se esconder! Cara, isso aqui vai ser magnífico! Quando ele chegar perto, pode entrar verde no ouvido dele! Vem, Chucky! E pega na hora! Que doideira, mano! Você não conhecia? Não, cara! Oxi! Eu sou muito pango, às vezes, mano! Cê é louco! Fala o seguinte, ó... Ô, Paulo, você aguarda aqui e nós ficamos na outra porta pra ele não ouvir nós! Se ele ouvir nós... Vocês vão esperar aqui, ó! Quando ele passar aqui, vocês capotam ele e passam a camisa de força! Aqui, ó! Pode ficar! Fica nessa porta aqui, ó! Um de cada lado, ó! Um de cada lado aqui, ó! Tá, mas a camisa de força tá contigo! Quer tu passar? É melhor tu passar! Porque não é só dar a cabeçada! Tu vai tá atrás e ele vai ter que passar por ti e vai embora! Não é só dar a cabeçada! Meus kits acabou! Eu vou ligar de vídeo pra ele! Aproveitar que eu já tossi agora! Meus kits acabou! Falei! Tô aqui no bunker! Vai dando a camisação! Já mandei, já mandei! Vem logo! Tô sozinho! Fechou! Valeu! Liguei rápido com medo de tossir! Tu acha que ele já conhece, chefe? O lugar? Acho que não! Então fala pra ele que tu tem a solução! Só que olha só! Tu tem que... Ele tem que... Tu não pode ficar perto de nós! Que alguém dos três vai tossir, ele vai ouvir! Você tem que ficar mais pra frente, eu acho! Eu vou ficar lá! É! Mas vai demorar, tá? Ah! Cê é pilantra, cara! Cê é pilantra! Safadão! Ladrão! Certeza que... E você é o dono de uma casa velha abandonada no meio do nada com um chifre de amostra! E você é a danada do dono da casa velha com chifre! Entendi! Entendeu? Entendeu? Pode chegar meu brother! É! Então é isso! Fala meu jaca! Conhece isso aqui? Não é distante! Sai fora porra! Caralho meu irmão! Dá moral! Eu fico puto contigo por causa disso meu irmão! Vai correr cara! Calma isso! Eu vou te mostrar a cura! Porra! Tu tá com a shield né? Porra! Tu tem helicóptero? Tu tem uma base e coisa? Não tá gostando contigo! Só que a shield? Não tô te sequestrando não! Só te doce pra você ficar esperto! Que cê vai ficar te rindo feliz! Fui! Eu tenho que te mostrar logo! Eu tenho que te mostrar logo o que tá acontecendo cara! Porra! Você tossiu cara! Tu tossiu seu desgraçado! Fala amigão! Pessoal! Tosse na cara do jacaré! Pode tossir! Ah! Jacaré! Jacaré! E agora? Tosse nele! Eu gosto de comprar dos rotos, cara! Aeee! Bem-vindo! 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 Jacaré! É o mundo dos vírus agora! Não sei o que eu falo com vocês não cara! Agora nós podemos falar de igual pra igual, Jacaré Pereira! Tá infectado agora, meu brother? Sem medo né? Tá infectado né? Tá infectado né? Tá infectado né? Tá certo né? Eu tava ali tentando ser um invicto e tal! Tava ali tranquilo ali fazendo lockdown! Tá? Agora estamos iguais! Conheci esse bunker já? Cadê? Não, não! Tô conhecendo agora! Esse lugar aqui é a salvação, sabia? Mas você só vai conhecer se você tá aquela tocinha! Ihhh! É a tocinha! É a tocinha! É a tocinha! É a tocinha! Caramba! Pegou rapidinho hein cara! Caramba! Ah tio! Como eu queria que o Crissombeck tivesse morrendo você naquela hora cara! Shhh! Shhh! Agora é... Eu tô pensando! Paula Vi de 24? Já que... Já que você tá infectado, você podia se unir o grupo dos infectadores! Nós somos o grupo fechado da associação dos infectados infectadores! Vamos infectar o máximo de pessoas possíveis no menor prazo possível de tempo! É! E a cura? Que cura? Não tem cura não! Que cura? Como que não tem cura? Você falou que o tio negócio tinha cura cara! Vai todo mundo... Ah é mentira! Aí tá pra te passar a tocinha! É! É! É que a gente... É que a gente precisa de mais pessoas pra descobrir a cura! Então quanto mais infectado, mais pessoas podem descobrir! Entendeu? Agora... Agora você faz parte do nosso time... Da... Dos... Dos inspectors né? Ah lá 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 lá! Ih! A dele bateu forte! Nossa! A dele bateu forte! A dele bateu forte! O levantamento especial da Polícia Metropolitana protege o povo enfrentando o crime! Olha só! Eu tô passando mal gente! Eu tô sentindo dó aqui mesmo! Olha só! É! Eu também não sei se tá cagado! Nossa! Eu acabei de ser curado aqui por algum motivo e voltou tudo de novo! Como assim? Ela vai, ela volta... A doença vai e volta gente! É assim! Eu acho que não tem uma pessoa... A única pessoa que não estava infectada era eu! A Lerguina e o Coringa tá num avião! Fiquei sabendo! Num L! Num L! É! Ele está no céu! O Liam acabou de falar pra não pegar... Não ser infectado! Pera aí que eu vou ligar de vídeo e vou ver qual céu eles estão! Pera aí! Vamos infectar eles! Coriga, você tá infectado cara! Eu tô tossindo pra cacete! É mesmo? É isso que eu sei! É! Eu também tô! Eu ia te ligar pra saber se você sabe de alguma cura amigão! Cura? É! Cara, cura pra tosse eu não sei! Mas pra não ouvi-la mais eu sei! Ah não! Ouvir é de menos! Eu quero que cura! Ouvir é de menos é o cacete essa porra de tosse tosse! E vou te falar! A voz da menina que tosse parece a voz da Harley tossindo! Hum! Aí está te trazendo um sentimento! Quando ela fica doente você tem que cuidar dela! Estava falando da shield? O que é isso aqui? Em tese! Entendi! Cara, eu ia te ligar porque eu tô preocupado com você também! Mas... Se cuida hein! Ah não! Pode deixar! Se você souber de alguma... De alguma coisa aí pra cura me avisa! Tá com gripe? Bene é gripe! Eu tinha o casamento quarta-feira! Ah, eu acho que até quarta você dura! Nossa cara! Você tá ruim hein cara? É! Tô ruim! Tem um kit aí não? A gente dá algum kit aí por favor? Ué, nós vende ué! Eu vendo! 50 mil meu aqui! Falaram aqui na rádio que o Temor tá ficando maluco! Tá cuspindo nos outros! Eu passei pro Temor também! Você tá separado de onde cara? Hã? Tu pegou isso pra onde? Eu peguei! Lá no hospital! Oxe esse polícia aí! Calma, calma! Tudo tranquilo! Tudo tranquilo! Tudo tranquilo! Tudo tranquilo! Que isso cara! Ah eu passo! Sabia que tinha ouvido o passo! Tudo tranquilo! Tudo tranquilo! Tudo tranquilo! Tudo tranquilo! Aconteceu aqui! Então! Tudo tranquilo! Tava conversando aqui! Os membros aqui estão infectados! Calma aí! Calma aí porra! Calma aí! Vai tomar desculpa! Vaga ele logo! Tocs no oficial! Tocs na cara dele! Tocs na cara dele! Tocs na cara dele! Tocs na cara dele! Larga aí! Tocs na cara dele! Eu sei que você quer muito pagar essa dívida, tá, eu sei que você quer pagar, você vai pagar essa dívida, só que assim, a gente tem outras curiosidades, parece que é uma infecção, eu estou doente e eu quero poder, tá bom, eu vou arrumar esse dinheiro pra você, é o carro que eu não puder, vamos levar esse carro aqui, o drop tá no chão, os caras estão tentando abrir, eu roubei o carro dele, olha o carro dele aqui ó, isso aqui é carro da polícia cara, não é não, vocês não querem ver se tem alguma coisa nesse carro, às vezes tem coisa, tem arma, não é da polícia esse carro cara, os caras estão disputando o drop ali mano, mas eu não entendi, alguém já abriu aquele drop, sabe como é que é, não faço ideia, eu acabei de falar, o drop tem três antídoto, ah dentro do drop está com três remédio pra três pessoas então, é pra três pessoas, é cara, e se não é guinchar o tem bom? Opa, o Paulão, eu tive uma ideia, guinchar o drop, nós pega o ursinho e o Paulão, e aí fica em cima do drop, a hora que a galera juntar, nós explota todo mundo, não desce e pega, entendeu? É isso, é isso, é isso, solta, solta, solta que ele vai morrer, meu Deus, solta, 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 boa, Jesus é mais, eu achei que ele ia morrer, o ele vai ficar tudo frágil, ó, vou passar e vou pegar outro, cara, vamos jogar o urso ali, vamos matar todo mundo e pegar o drop, pô, você tem urso, Tio? Tá lá no circo lá, cara, eu tenho oito lá, vamos pegar então, só vou pegar mais um carro. E aí o que o senhor vai colocar um pouquinho? O que ele não tá legal. Tá legal não. E aí, esse copo tá estranho mesmo. Ele vai ter que pousar, aí sai todo mundo e sai de volta. Não, mas tem na doideira aí, mas é louco. Tá parecendo uma duta, cara. Tô tentando guinchar a caixa, não tem como. Vamos matar aqueles caras aí, Vamo lá pegar bomba lá, vamo lá pegar bomba, não dá pra guinchar a caixa. Tem kit aí? Eu tenho só mais um kit de vida. Não, te reparo? Te reparo eu tenho. Te reparo eu tenho um, eu tenho um. Eu também tô com kit ruim, viu? Aquilo, mate. Vai gastar um milhão com kit, kit, kit. Fala direito, ô animal. Bom, obrigado, viu Paulão. Ô Sirilo, vou falar pro senhor aqui, Sirilo. Entrega pra ele aí. Um momento agora. Eu preciso de kit, cara. Antes de você morrer, me paga, seu arrombado. Ah, que você não vale o prato que você almoça. Que diferença boa, que diferença boa. Eu tô aqui justamente vendo a população bem geral, tá? Quero curar, quero salvar a população. E no final, saiu uma matéria com o meu nome assim. Ah, do Jacaré, você... Você gosta de ficar se esfregando nos nomes da cidade? Fica fazendo essas coisas pra gente correr atrás de você. Sente aquela adrenalina. Você acha que eu não tô ligado na tua, Jacaré? Eu já te peguei trançado de beijo com um maluco uma vez lá naquela sua casa, rapaz. Um complexo, rapaz. Cara, acho que você tem que dar uma volta por aí, ver novos áreas. Porque assim, aqui na cidade eu fiz um estudo que existe 95% das pessoas daqui são homens, tá? Eu fiz essa traça... 95%, tá? Eu também era aquela a Criciou lá de M.C. Qaquel. Eu acho que até mais. Eu acho que até mais. Eu tenho esse que aquela, eu contei no dinheiro. Tinha cem pessoas. as pessoas que eu vi lá no sexo feminino era a anã, Aninha Anã, tinha a outra pessoa que tinha lá, tinha mais duas meninas lá, mas era a Aninha, a Kim e outra pessoa lá, ou seja, mulherada da balada, jacaré, não é mulher da balada, tinha, tinha da balada, tinha, tinha da balada, tinha duas da balada, ou seja, cinco, cinco mulheres pra cima, oi, oxe, o carro bichou agora, cara, que bug, olha o drop aí na frente, já levaram o drop, muita merda, ninguém tá sabendo abrir esse drop, cadê o drop, gente, aí o drop tá aí, vamos pegar esse drop, é nosso, dá, pode ir embora, o drop é meu, vamos descer por uma vez essa caixa aí, tá? Ai, vai morrer, já pegaram, gente, já pegaram o que tinha dentro? É, fica só essa fumaça aí, então. Fica só essa fumaça, cara. Valeu, policial, é nóis, hein? Toma lá, cara, vai! Vai, eu vou tomar, vou tomar, vou tomar. Vai explodir, vai explodir, cara. Não, não vai sobreviver. Tomei tiro, Paulo, eu preciso de kit urgente, cara, fudeu. Fudeu, cara, só vou ter que fazer, cara. Dá duas piscinas aí pra morrer logo. Tá pifando, mas antes de pifar eu taco esse carro dentro de uma piscina, acha uma piscina. Antes de pifar eu taco na piscina essa bosta. Aí, aí, a piscininha aí, ó. Toma. É, que cesta! Que cesta! Pifô. Pode encorrer, pode encorrer. Toma essa cesta de basquete. Tem, tem, tem. Então. Tchau! Tchau, tchau.